Gente, Hélio Musical chegou a São Paulo, enfim, para agradar os corações dos amantes, das amantes, de todos que vivem do amor, sabem que o amor é o poder, é o único que pode ser o antídoto dessa baixaria capitalista, dessa baixaria de uma civilização da desigualdade, de uma civilização da injustiça, do acúmulo de dinheiro na mão de muitos, e nada na mão de... Aliás, na mão de poucos e nada na mão de muitos, a gente está aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, de sexta à segunda, olha que bacana, horários raros, quer dizer, todo mundo pode vir, né? E domingo, só que às 18 horas, nos outros dias, sexta e sábado e segunda, às 20 horas. Eu e a Helen Aleri, fazendo parto, fazendo a lésbica, venham, Hélio Musical, o espetáculo da sua vida.